Ministério Solidariedade Social no Inclusão, MSSI, alo lançamento e equipa-reajustamento do Programa Bolsa da Mãe Condicional e o município de Sira. Ministra Solidariedade Social no Inclusão, MSSI, Verônica das Dores, Lio Rússi Conferência e Imprensa e Ressalão MSSI Caicoli, Ratetem, Objetivo Rússi Estabelecimento e Equipa Reajustamento do Programa Bolsa da Mãe, condicional e o município de Sira, onde força-lhe o sistema base de dados e o beneficiário de Sira e o território nacional. Governante afirma que o Programa Bolsa da Mãe Condicional estabelece o governo da HAT, o rebanho progresso se dá o máximo. Também, o governo da Sia e a iniciativa estabelece o equipa do município de Sira, ou de melhorar o sistema de atendimento no dia e o futuro. Reajustamento, atualiza a informação sobre a situação atual, agregados famílias do Programa Apoio Condicional Bolsa da Mãe. A torre afirma que o Programa Apoio Condicional se dá o exigibilidade para o Programa Bolsa da Mãe, Apoio Condicional baseia no decreto-lei nº 18, 2012, dia 4 de abril. O artigo 31 define que a duração, que a permanência agregada família, no dar beneficiários e o Programa Apoio Condicional Bolsa da Mãe durante a Tina Rua. No NER, depois da Tina Rua, que a beneficiários, que a agregada família Sira, precisa atualizar a informação sobre a situação atual na família Sira. Representante equipa técnico MSC, município Aileu, Miguel Sarmento Dias, fundamenta estabelecimento, equipa, reajustamento e o município Sira, ou de melhorar o processo de atendimento na base de dados, vai beneficiar a Bolsa da Mãe Condicional e Timor-Leste. Sim, tecnicamente, está realizando uma sensibilização. É a semana que está aqui no Bacotu, vai ser o diretor de cada município Sira, e depois animadores de cada posto Sira, Sira até 9. Depois, parte 2º, realizando treinamento do município Sira, para o ensato socializar a informação sobre a autoridade local Sira, para que o Sira entende de dia, quando vai o programa de reajustamento da Bolsa da Mãe, cada dia. E a conferência imprensa, distribuímos equipamentos com telefone, tipo tablet, Android, para a equipa técnica Sira, para o município de Sanulo, no Rio, que facilita Sira e atualiza dados ao sistema online. Entretanto, os dados no BMSC resistem, beneficiários do Programa Bolsa da Mãe Condicional, Ramutuk Rihun Lima Nulu Resin Lima, Atusida Walunulu Resin Lima, o total orçamento Ramutuk Milhão Lima Resin Dolares Americano. Sergio da Silva, Sidalia Dutel, RTT Eli.